Olá, gatas e gatas da Lili, hoje eu vou mostrar finalmente o presente dos dias dos namorados Pois é, meninas, demorou, demorou, mas chegou Junto com o pagamento de tributo, mais pincel sendo mandado separadamente Gente, esse meu presente dos dias dos namorados foi uma tortura Por quê? Eu pensei que ia chegar como chegou a outra encomenda que eu tinha feito nesse mesmo site Que chegou em mais ou menos 20 dias, mas esse não chegou em 20 dias Bom, eu vou explicar primeiro, antes de mostrar qual foi o presente Eu vou explicar primeiro o que foi que aconteceu, porque eu estou curiosa para saber E preocupada em relação ao porquê foi que eu paguei taxa na Receita Federal Gente, eu comprei no site Make Total, tá bom, meninas? Já é a segunda vez que eu faço a compra nesse site E eu escolhi de presente, que foi o presente dos dias dos namorados Eu escolhi um kit de maquiagem E meu amor resolveu comprar e me dar A gente fez a compra no dia 13 de julho, tá? Foi quando a gente perpetuou o pagamento No dia 13 de julho a gente fez a compra e exibiaram depois de 5 dias No dia 27 de julho eu olhei o site dos Correios e estava lá Enviado pro Brasil Da Malásia para o Brasil Eu fiquei surpresa, porque a outra tupla que eu tinha feito Que foi meu kit de pincel xadrez E o kit de pincel xadrez Mas apareceu em 32 cores neutras Ele vieram do Japão Já esse kit de maquiagem, ele vieram da Malásia Ele foi enviado no dia 27 E se eu não me engano, no dia 26, deixa eu ver, 29 Chegou no Brasil Chegou em São Paulo No mesmo dia, foi enviado para Curitiba Foi aí que começou o meu tormento Pacote em Curitiba e ficou lá Seis, seis, deixa eu ver Ficou três semanas esse pacote em Curitiba Quando resolveram mandar pra Salvador Quando eu fui olhar o site dos Correios Estava lá pra poder buscar o pacotinho nos Correios E eu fui buscar o pacote nos Correios Quando eu chego lá Pá! Paga taxa de 53 reais e 20 centavos ao Correio Para retirar o produto Por que que eu fui taxada nos Correios? Tudo que tá vindo de fora agora A Receita Federal está taxando a gente Então, comprar produto importado Tá saindo mais caro do que você comprar nessas lojas que já tem o produto No caso No meu caso, o meu kit custou 154 reais Mas a gente pagou 157, eu acho Nessa faixa O meu kit completo foi esse 157 reais Se eu tivesse comprado aqui Eu ia juntando com o tributo Saiu mais ou menos por quase 210 reais Nessa brincadeira Né? Então A paleta em si Em alguns sites que eu fiz Uma paleta de 120 cores É 50 reais, 60 reais em alguns sites que eu fiz Então, dizendo a vocês Depois de vocês comparem kits em sites Que venham de fora do Brasil É pra você comprar na ponta entrega Que a mina já tem o produto Vai sair 10, 15 reais mais caro Vai Mas você não vai ser taxada Pela Receita Federal No meu caso As paletas de vinheiro primeiro Que foi a paleta de blush A de corretivo E a de 120 cores Tá? De sombras Vinheiro primeiro E depois que eles mandaram os pincéis Os pincéis foi postado Chegou aqui No Brasil Chegou em São Paulo No dia 2 de julho No dia 2 de julho Eles enviaram pra Curitiba Então Demorou pra chegar na minha casa Mais ou menos Um mês e 15 dias Pra que os pincéis chegassem As paletas demoraram um mês Pra chegar Tá, meninas? E o medo foi que Eu ser taxada pelos pincéis Mas eu liguei pros correios E eles me explicaram Que se o vendedor Colocou só Uma nota E Na Receita Federal Eles não vão taxar os pincéis Mas O medo Eu vou ter que pagar novamente Pra retirar esse produto Então Pelo que eu entendi Acima de 100 dólares Você é taxada Pela Receita Federal Então Fica a dica da Lili Não compre produtos importados A não ser que o site Que você for comprar Tenha ponto entrega Quero dizer assim Ponto entrega Que ele já esteja Com o produto Na mão Tá Pra enviar pra vocês E não que venha de fora Porque corre o risco De você ser taxada Minha colega fez uma compra Maior que eu Maior que eu Que ela comprou Dois kits Do mesmo que eu tenho Tá Pra dar de presente E só de correio Ontem Ela pagou 200 reais Ela ficou pirada Porque ela gastou 320 reais No kit que ela comprou Pensando que Ia economizar E acabou gastando Mais de 200 E quando a gente fez as contas Se ela tivesse comprado Na ponta entrega Ela ia gastar 250 Né Com 250 não Ela ia gastar 350 Nos produtos Que a gente comprou Tá Então Espero que vocês tenham entendido Um pouquinho Em relação A taxa do correio Não é todo produto Que é taxado Tem um valor mínimo Que eles dão Pra que A taxa role Tem gente que paga 200 Eu tive sorte Paguei 53 reais Que é 12 reais Do correio E 43 reais Da 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 Recife Federal Eu paguei 57 reais Tá meninas Ao todo Que é 12 dos correios E 43 Da Receita Federal A minha colega pagou 200 Juntando com os 12 do correio Porque o dela Deu mais do que o meu O meu chegou a 100 A 100 dólares Acho que foi 110 dólares Que chegou o valor Da minha compra E por isso E por isso que eu fui Taxada E algumas meninas Me disseram assim Lili você pode recorrer Gente se eu recorrer Eu não retiro o produto Então eu preferi pagar Do que retirar Graças a Deus Os pincéis não foram taxados Eles chegaram Na minha casa E o engraçado Que eu tinha acabado De olhar o site Dos correios E estava me dizendo Que ainda estava Que não tinha nem chegado Ainda em Curitiba Depois de meia hora Os pincéis chegaram Na minha casa Então eu vou mostrar A vocês O kit Que eu ganhei De presente Dos dias de namorados Tá Mostra primeiro As paletas Eu não vou fazer Muita resenha Porque tem resenha No canal Dá para dizer 120 cores Tá Eu vou mostrar aqui A paleta de 120 cores Ela vem toda preta Eu vou botar Um adesivo Nas minhas paletas Para diferenciar Qual é uma Qual é a outra É vai a paleta Para querer cair no chão Para acabar com a minha alegria Ela ainda está Ainda lacrada Tá Eu não tirei Ainda do plástico É igualzinha A que eu tenho E que tem resenha No canal Para vocês Né É assim Uma bandeja Ela está toda lacradinha Ainda Para vocês verem Eu não abri ainda Tá Mas é igualzinha A que eu tenho Essa aqui É de 120 E o meu baby Gente É Já tem mais ou menos Dois anos Que eu estou atrás Tentando comprar esse kit E não E não consigo Né Mas ganhei ele presente E aí Que coisa boa E a paletinha de blush Que eu já fiz maquiagem Com elas Eu mostrei a vocês Tá Mas eu vou fazer Uma resenha Só dela Para vocês verem Essa aqui É a paletinha De blush Vem Vem 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vem 28 blush Tá 28 blush O negócio está aqui Me indicando Que vem 28 blush E eu estou contando Ela também é toda Preta Eu vou botar adesivo Para diferenciar Qual é qual E a paletinha Que eu fiquei mais surpresa Foi a de corretivo Porque eu via Eu via nos vídeos As meninas Aquela preta enorme De corretivo De base corretivo E quando eu Abri o pacote É engraçado Que eu fui para o correio Liguei para o meu namorado A gente almoçou junto E fomos para um bar De um amigo dele E lá mesmo Eu já lasquei o pacote Para ver E a execução Os pincéis Não vêm Pince na decepção Que eu fiquei Mas eu xinguei Tonto Tonto Vocês não imaginam E a decepção Olha o tamanho da paleta Decepção não O tamanho da paleta Vem 15 corretivos 15 base É Faz de base corretivo Vem 15 Tá Desse tamanho Olha pequenininha Ela é da palma Na minha mão Ela é do tamanho Da palma na minha mão Minha mão é grande Que essa daqui Eu também já usei Mas vou fazer resenha Delas para vocês Tá Estou só estudando Um pouquinho Para não falar besteira Aqui Então vou fazer resenha Atras ainda Para vocês Que é essa daqui Tá Super cheirosa Gostei Só achei pequena O tamanho das bolinhas É o tamanho de uma moada De um real Tá Essas aqui foram as paletas Junto com as paletas Vieram O pincel Nem tá aqui Ah tá Vieram de brinde Ai vem pincel Coisa Vieram de brinde Um delineador em gel Com esse pincelzinho Então quando você coloca o quinte Você ganha um delineador em gel E esse pincelzinho Que não vale nada Tá Tá aqui de De feiti O delineador em gel E eu não usei ainda Vou usar Ih Mas queridinho Que chegou ontem Eu postei até foto De vocês Ele está aqui O pacotinho ainda Tá Chegou ontem Ó Eu deixei para lavar Depois que eu fizesse o vídeo Que assim quando chega Os pincéis Eu lavo Tá meninas Ainda mais eu que agora Estou com alergia a tudo Então eu lavo Bom Vou mostrar aqui A carteirinha Ela é assim Aqui tem um ímã Você abre E você descobre O que tem dentro Ó o quinte de pincéis Pra quem estava namorando Há dois anos É Ai O quinte de pincéis Eu vou abrir Vou fazer resenha deles Pra vocês Tá Eu vou só mostrar dois aqui Eles vêm assim Nesse saquinho E ó É lindo Tá com cheiro forte O couro No meio da sacola É lindo Eles soltam pelos Tá meninas Mas assim que vocês lavam Ele para de soltar Esses pelinhos Tá Tá com cheiro De guardado Eu não sei o que é Ah É lá dos toques Mas é por isso que eu lavo Assim que chega Tá Então são vinte pincéis Rosas e branco Tá Vinte pincéis rosas e branco Ó esse do Ophiber Que lindo Esse do Ophiber Mas eu vou fazer resenha dele Separadamente Pra vocês Verem Direitinho O kit de pincéis Rosas Então esse aqui Foi meu presente Que vocês estavam curiosas Que eu tanto esperava Que eu tanto falava No meu face Esse aqui Foi o meu presente Do dia do meu namorado Um kit de maquiagem completo Eu vou deixar o link Da loja Aqui embaixo Que eu comprei Tá meninas Se você quiser dar uma olhada O nome da loja É make total Tá bom É de confiança Eu vou cumprir nessa loja Duas vezes É Mas Eu não vou comprar mais Como eu tô falando Com as meninas Eu não vou comprar mais Esse produto importado Porque a intenção do canal É fazer Com produtos BBB Tá meninas E se eu for comprar Algum produto importado Eu tô querendo comprar Só pincéis da maquilã Só algumas coisas Nacionais mesmo Se eu der na telha De comprar alguma coisa importada Vou ver se eu consigo comprar Pela ponta entrega E não Que venha De lá pra cá E o whatsapp Deu sinal de vida Né Meu som parou E o whatsapp Deu sinal de vida Então é isso aí Espero que você goste De mais um vídeo Até o próximo Beijo 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 Beijo